Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, tá bom? Pra quem não me conhece, meu nome é Daniele, tá? E seja bem-vindo ao meu primeiro vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou estar gravando o tour pela minha casa, tá bom? E é isso, eu espero que vocês gostem de me acompanhar, e se gostar já deixa o seu like aí pra tá me ajudando, tá bom? Se inscreva no meu canal e bora pro vídeo. Eu vou virar aqui a câmera pra mostrar pra vocês, eu não vou mostrar a rua, tá bom? A rua eu não vou mostrar não, porque tem algumas pessoas ali, mas eu vou mostrar o portão da minha casa pra dentro, tá? Vou virar a câmera pra mostrar pra vocês. Ó, aqui é o portão, aí lá do outro lado é a rua, né? Vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês a rua. Aí tá, aí entrando, aí aqui tá em obra, tá bom? Aí aqui a casinha, improvisado, né? Essa casinha do cachorro, é improvisado. Então, vamos estar cavando aqui, né? Porque vai voltar a obra de novo, se Deus quiser. E aqui é a frente da nossa casa. Ó, aí aqui é a sala, e aqui é o meu quarto, tá? Deixa eu vir pra cá, pra mostrar pra vocês como é que é. Aí tem algumas, negócios de ferragem aqui, né? Aí tem essa caixa d'água que eles usam pra poder fazer a obra, porque aqui tava faltando muita água. Mas graças a Deus parou. Aqui é a moto do Anso. E é isso, meninas. Aqui é só coisa de obra mesmo. Ó, aquela sapata ali já foi feita. Aí falta bastante coisa aqui na frente. Agora eu vou subir. Aí tem essa subidinha aqui. Ó, entrou no portão. Aí vem pra cá, né? Aí sobe. Vem, Tó. Ó, aí ele colocou, o Anderson colocou esse portãozinho aqui de madeira improvisado, tá? Porque vai entrar outro. Só porque os cachorros estavam brigando muito. Brigando, não, se estranhando, né? Aí aqui, ó. Passou por aqui, aí fechou. Vem, Tó. Aí fechou esse portãozinho de madeira, né? Aí tem os degrais, né? Aí tem essas plantinhas aqui, que o Anderson gosta. Na verdade, eu também gosto, mas assim, eu não sei cuidar, né? Então ele tem mais um jeito pra isso. Ó, mais bonitinha que a outra. Aí tem algumas coisas de ferragem também. A nossa casa, ela falta morar, gente. Ela falta morar lá atrás. Mas a lateral também, a frente já tá morada, graças a Deus. Mas quando a gente veio morar aqui, não era morado. Aí, voltando. Aí a gente dá de cara com a piscina, né? Essa piscina tem quase 5 mil litros, tá bom? A gente vira. Ah, isso aqui que eu vou lavar, porque o cachorrinho fez cocô. Aí, voltando pra cá, aqui tem um degrauzinho, né? Aí tem essa varanjinha aqui, assim, mais ou menos, que o Anderson fez por enquanto. E aqui tem a porta da sala. Ó, porta da sala. Quando a gente vem morar aqui, essa casa era toda no tijolo, tá? Esse chapiscozinho foi quando isso deu, só pra poder estar disfarçando, né? Porque tem 3 anos que a gente tá morando aqui, mas a gente tá fazendo as coisas aos poucos, né? Bem aos poucos mesmo, né? É quando dá. Aqui é a porta da sala. Só que não vai abrir porque está trancada. Por quê? Porque eu comprei uma mesa, um sofá muito grande. Aí, por fim, não dá pra abrir, entendeu? Aí ela está desativada, por enquanto. Então, como eu falei, né? Não tem como abrir porque não tem espaço. Então, o que eu vou fazer? Eu vou entrar pelo fundo e vou começar... Vou iniciar como se eu tivesse vindo por aqui, por essa porta, tá? Vocês vão entender. Olha, menina, isso aqui é... Eu tava lá fora, né? Aí, como se eu tivesse entrado por aqui. Ó. Aí, vamos supor, eu entrei pela sala, né? Só porque eu quero mostrar os fundos depois pra vocês. Aí, entrou. Aí, automaticamente, você dá de cara com a mesa, né? Essa mesa, ela é de seis lugares. Só que... Como ela ficou muito grande, ela ficou muito pra cá, ó. Tá vendo? Aí, aqui, esse sofá também, que eu comprei pouco tempo. O sofá e a mesa. Olha. Era o meu sonho ter o sofá e a mesa. Aí, aqui, o sofá é bem grande também. A cadeira, eu acredito que teria que ser de seis lugares, né? De seis, não. De quatro lugares. Mas aí, na minha cabeça, ia ficar legal. Entendeu? A cadeira, esse jogo de seis com o sofá. Achei que daria, mas ficou muito apertado. Mas, de qualquer forma, às vezes, quando vem alguém almoçar com a gente, a gente afasta pra cá. Fica tudo bem apertadinho, mas cabe, tá bom? Ignorem a mesa que está suja, tá podre. Tem que limpar. E a minha sala é essa, gente. Ó. Tem esse quadro aqui, que minha avó que me deu. Aí, tem a Ágata. A Ágata é a bebezinha. Aqui tem a minha avó, né? Aqui é a minha mãe. Aqui é a minha avó, que só que eu chamo de mãe. Aí, tem a minha filhada e a filha dela. Tá bom? Aí, ficou bem bonitinho aqui a sala. Essa cortina meio que combinou com o sofá, né? Só que eu já tinha essa cortina há bastante tempo. Ó. Aí, eu botei uma cadeira aqui também. Que é a caminha do top. Que o top é o que dorme aqui dentro. Aí, tem meu painel também. Ó, tem aquelas decoraçãozinhas que eu ganhei da minha cunhada. Foi a minha primeira decoração que eu tive no painel. Aí, tem aquele negócio lá que eu gosto muito, né? De dar cheirinho. Tem o aparelho de pressão. Tem aquele negócio de cheirinho também, que eu comprei na Boticário. Olha. Aí, tem pouca decoração, tá bom? Isso aqui eu tenho de aminhar há bastante tempo já. Isso aqui é meu brilho. Isso aqui também eu comprei. Isso aqui eu ganhei também da minha cunhada. Aí, eu comprei. Tem pouca coisa, gente. Esse som aqui é do Anderson, né? Mas, já tá bem velhinho. Ó. Aí, daqui, consigo mostrar pra vocês lá embaixo o portão. Tá vendo? Ui, não tá focando. Consigo mostrar pra vocês o portão. O quintal todo, né? Aí, tá assim, ó. Aí, boto esse ventiladorzinho aqui. Porque aqui é muito quente. A sala e o meu quarto é muito quente. Essa é a sala. Tá bom? Aí, gente. Deixa eu dar mais uma... Uma rodadinha aqui pra vocês verem como é que fica. Com decorrer dos vídeos, vocês vão entender melhor. Tá? Aí, aqui da sala, aí tem essa primeira porta, né? Essa primeira porta é o meu quarto, tá? Ó. Isso aqui é meu negócio de esmalte. Tá aí porque quando abre a janela, a porta fica querendo fechar. Deixa eu ir em der luz aqui. Aí, a gente vê o ventilador, né? Ó, a televisão que eu botei pouco tempo aqui também. Aí, tem a minha cortina, que eu amo essa cortina. Ó, aí tem a outra cadeira. Tem a minha cama. E o guarda-roupa. Ó. Lá é a caixa da piscina, né? Que tá lá... Claro que vocês viram que tá lá fora. Aí, tem esse guarda-roupa. Esse guarda-roupa, ele era de sete lugares. Sete portas, né? É. Só que não cabia aqui nessa parede. Nem abria essa porta aqui, ó. Esse guarda-roupa aqui, ele ficava nessa parede. Então, não tá todo manchado, tá vendo? A gente vai arrumar. Só não sei quando, né? Mas vamos arrumar. Em nome de Jesus. Aí, aqui ficou assim, ó. Aqui o quarto é bem espaçoso, eu acho, né? Deixa eu abrir a cortina aqui. Ó, aqui também, ó. No meu quarto dá pra ver a rua também. Ó, o portão. Onde eu tava, né? Que eu gravei pra vocês. A minha rua é bem tranquila, gente. Ó. Bem tranquila. Lá pra baixo, ó. Tá vendo? É a pista. E é isso. Voltando pra cá, foco. Ó, tá vendo aqui? Falta fazer bastante coisa, ó. Esse rodapé que tá feio. E é isso. No meu quarto, eu acho que não tem muita coisa. Tá vendo? Aí eu boto... Eu não tenho aqueles negocinhos de eu botar aqui. Esqueci o nome que se fala. Não tenho cabeceira. Queria comprar, mas... Tudo no tempo de Deus. E é isso, gente. O meu quarto. Tá bom? Tá bem limpinho. Só não tá bem apresentável, né? Mas... Isso vai melhorar. Com o tempo a gente vai fazendo as coisas aos poucos, né? Aí tá. Já mostrei o quarto pra vocês. Ah, aqui atrás da porta do quarto tem o ar-condicionado portátil. Tá bom? Mas ele, tipo assim, não dá muita vazão aqui no quarto. Porque essa parede aqui, ela esquenta muito. Lembra que eu falei pra vocês que... Que o quarto é a sala que mais esquenta. Porque quando tá verão, o sol bate nessa parede todinha aqui da... Da casa. E nessa daqui, ó. Porque não tem nada aqui atrás. Então, o quarto esquenta demais. E esse ar-condicionado não dava vazão, esse portátil. Ó. A moça colocou a televisão pra mim. E é isso. Do meu quarto, a gente vai pro corredor. Vamos sair, ó. Repara que tem bastante coisa pra fazer, tá vendo? A gente vai pro corredor. Esse aqui é o Tó. Oi, Tó. Aí tá. No corredor, vou mostrar logo a maneira pra vocês, tá bom? Deixa eu acender a luz aqui. Aí você já vê logo o tapetinho, coisa e tal. E esse armarizinho aqui que eu comprei, né? Logo assim, quando eu cheguei aqui... Já tá bem velhinho. Já tá se desfazendo, já. Aí tem, ó, esse negócio também que eu comprei. O kit de colocar toalha. Aí o armário que eu comprei foi esse kit aqui, ó. Veio junto. Tá? Eu vou abrir rapidinho aqui pra vocês. Ó, tem minhas coisinhas. Entendeu? Aí tem... Botei aqui em cima meus cremes, tampouco, onde está na doce. As coisas assim, ó. Que a gente usa. Aí aqui é creme de hidratação. Tá vendo? Isso aqui é sabonete líquido. Dá o boticário. Isso daqui é um negócio de botar pasta de dente. Só que o negócio de colocar as escovas caiu. Aí eu vou ver se eu vou colar ou não. Ou se eu vou tirar tudo de uma vez. Eu acho que o banheiro bem espaçoso também. Em vista de onde eu morava, né? O negócio que tinha aqui, que era do kit. Aí a Eló quebrou. E é isso, meninas, ó. Tem essa janela imensa que, tipo, não vejo necessidade, né? Mas como já estava aí, aí vai ficar. Até quando Deus preparar uma reforma no banheiro. Ó. Aí aqui é assim. Esse banco, por fim, ele não era daqui, né? Mas, tipo, ele me dava um suporte quando a Eló usava fralda, essas coisas. Ela sentava aqui pra limpar ela, coisa e tá. Mas é isso. É, aqui é o box. Eu, hum. Ó, isso aqui, ó. Faz parte do kit, né? Isso aqui. Esse negócio aqui também eu comprei. Ó. Aí tem a nossa choizinha. Tipo assim, o banheiro, essa parte aqui, sim, do box. Ela é muito ruim pra poder limpar, entendeu? Nunca eu consigo achar alguma solução pra poder estar deixando bem clarinho, bem clarinho, como é aqui, ó. A diferença daqui pra cá. Ó. Mas quando a gente lava o banheiro bem, bem lavado mesmo, deixa limpinho. Já precisava não lavar, gente. Mas se eu deixasse pra gravar esse vídeo quando a casa tivesse impecável, eu nunca ia gravar, né? Aí tem essa cortina que eu não gosto dela, né? Mas é o que tem. Fazer o quê? Por mim, eu colocaria um box, mas não tem dinheiro pra isso. Não no momento. Aí tem esse chuveiro ali, né? Porque como tá calor aqui no Rio, pra quem não sabe, eu moro no Rio de Janeiro. Então, pra quem conhece, o Rio sabe que é quente, né? E eu cheguei até a colocar um chuveiro quente, mas, tipo, tava entupido, não sei. E por fim, mandei o nosso tirar e coloquei esse. E esse tem um caimento muito bom, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Por isso que a gente gosta dele. Ó, tá vendo? Eu gosto. E é isso. Ó, vou gravar daqui pra vocês derem uma olhadinha, ó. Tá vendo? É espaçoso. Aqui falta mesmo um brindex lindo. Ai, gente, não vejo a hora. Saindo daqui, aí eu vou mostrar pra vocês o quarto da Eloá. Ó. Então, meninas, saindo aqui do banheiro, né? Aí, tem a porta do quarto da Eloá. Aí, o Anderson colocou esse basculhante aqui, né? Porque aqui não tem janela. Porque aqui atrás já é a casa da vizinha, entendeu? Aí, não teria como colocar janela pra lá, né? E aqui é o meu quarto. E aqui é o quarto da Ágata. Essa parede. Vamos entrar aqui pra me mostrar pra vocês. Ela não dorme aqui ainda, tá? Porque, gente, quem morava aqui nesse... Quem dormia aqui nesse quarto era a minha avó, né? Que eu chamava ela de mãe. Então, vai fazer seis meses que ela faleceu. Então, ela morou comigo aqui quase três anos, tá bom? E eu moro aqui quase três anos também. Então, logo assim, quando a gente veio morar aqui, a Eloá nem usufruiu desse quarto, entendeu? Porque eu vim morar aqui, alguns meses depois... Aí, a Eloá dormia comigo, né? Alguns meses depois, a minha tia faleceu. Aí, minha avó teve que morar comigo. Aí, eu deixei esse quarto pra minha avó. Aí, aqui tinha as coisinhas da minha avó, que não sei o quê. As coisinhas dela. Aí, como ela faleceu, aí eu botei as coisinhas da Eloá aqui, né? Doei as coisinhas da minha avó, né? Algumas coisas. Algumas tá guardado comigo ainda. E é isso, meninas. Essa, inclusive, essa câmera da minha avó, né? E essa televisão. Aí, ficou aqui. Aí, tá. Botando um assunto aqui. Aqui é o quartinho da Eloá, né? Aí, aqui tem os brinquedinhos dela. Aí, botei as bolsinhas dela ali. Esse aspirador tá aqui, porque eu não tenho onde colocar. O quadro que era da Ágata. Aqui, não sei se vocês estão reparando que tá meio acabado assim. Tinha uma entrada de uma porta, entendeu? E a porta do meu quarto era fechada. Ó, tinha uma porta. Não era isso tudo, não, tá? Era, tipo, a metade aqui, assim. Aí, o anso fechou. Quando minha avó veio morar aqui com a gente, o anso fechou pra, né? Tipo, ter o canto dela. Aí, ó, o brinquedo da Eloá. Aí, esse aqui eu comprei pra ela há pouco tempo ainda. Esse camarim da Maria Clara. Ainda tô pagando. Ó. Aí, a antiga dona da casa, ela botou aqueles negócios, pelo menos, pra ter uma claridade, né? Ó, o teto tá assim, por causa que... Não sei o que deve ser, gente. Não sei se é infiltração, não sei. Sei que quando eu vim morar aqui, não era assim. Agora, ele tá escurecendo aqui, tá vendo? Esse ventilador não pega. Acho que eu vou tirar ele quando eu pensar em fazer uma reforma aqui. Esse quartinho é bem pequenininho, tá? Bem pequenininho mesmo. Ó, tô aqui no canto do quarto. Ó, a porta tá lá, tá vendo? Aqui, ó. Aí, aqui é a mochilinha da Eloá. Ela vai pra escola, porque ela já tá na escola, né? Aí, é isso, gente. O quartinho da Eloá tem pouca coisa pra mostrar. A única que tem a porta boa aqui é a Eloá. Ó, isso aqui tá aqui. Nem sabia que tava aqui. Tá vendo? Fecha, mas como ela não dorme aqui, não tem necessidade. Aí, ficou assim, ó. Os brinquedinhos dela. Ela muito mal fica aqui, gente. Muito mal. Ela não gosta de ficar aqui. Tipo, eu não sei com outra criança brincando, né? E é isso, ó. Bem pequenininho. Quando eu pensar em comprar um armário pra Eloá, eu vou comprar a cômoda. Eu penso em colocar ele tipo aqui, assim. Aí, eu quero botar um papel de parede. Vamos ver, né? Vamos ver. E é isso. Deixa eu apagar aqui a luz pra poder ir pro outro quarto, tá? Ó, aí saindo aqui do quarto da Eloá, tem a porta do meu quarto. Tá vendo a janela lá? A sala. Banheiro, que eu acabei de mostrar, né? E aqui o quarto da Ágata. Só que aqui é o quarto das meninas também, né? Porque a Eloá dorme com a Ágata ainda. Ó. Aí, aqui, você já deu de cara com a porta. Essa aqui é a toalha da Eloá. Ó. A bicicleta da Eloá. Que ela ganhou da madrinha dela. Aí, tem o guarda-roupa. A cama. Esse negocinho aqui. E esse negocinho aqui que o vizinho fez. O amigo do Anderson fez. E deu pra Ágata colocar os livros dela. Vamos lá. Aqui, essa cama que era da minha avó, gente. Que minha avó, quando morava em outra casa. Que ela morava sozinha. Ela tinha cama de casal. E era essa daqui. Tanto que aí tem os adesivos do Botafogo aqui, ó. E ela era Botafogo esse doente, tá? E esse guarda-roupa também. Só que já tá só pela misericórdia. Tá vendo? Tá faltando a gaveta. Tá caindo os pedaços ali, ó. Mas é o que tem pra hoje, gente. Pra colocar as roupas das meninas. Até a gente terminar de pagar algumas contas. E a gente conseguir tirar um guarda-roupa pra elas. Não vai ficar essa aqui por muito tempo, não, tá? E é isso. Aqui é a parte da Eloá. As roupinhas da Eloá. E essas duas aqui é a parte da Ágata. Ó. O quartinho da Ágata é bem espaçoso também, tá vendo? Ó. Aí aqui tem essa janela que dá lá pros fundos. Olha. Dá pra bagunça. Então, aqui vai ser, futuramente vai ser a lavanderia, né? A gente já usa como lavanderia, mas meio que improvisada. Ó. Aqui vai ser... Aqui vai ser, ó. Aqui. Esse ventilador pega, tá? Ventila bem pra caramba. Esses ventilador antigos são os que são os melhores, né? Aqui ele era normal. Tipo, igual tá aqui o da Eloá, né? Igual tá aqui. Era assim. Só que com o tempo foi rachando, foi rachando, foi rachando. E vocês não sabem, o Anso ficou preocupado de acontecer alguma coisa, né? Cair na cabeça das meninas. Aí eu falei, Anso, abre. Tenta ver o que que tem por baixo, né? Quando o Anso começou a abrir, a pessoa que fez a obra aqui dessa casa não embolsou, não chapiscou. Entendeu? Eles embolsaram o teto sem deixar piscado. Aí, com o tempo, né? Bastante tempo já. Acho que essa casa, ela tem, acho que ela tem 12 anos ou 10 anos. 12 ou 15 anos de pronta. Aí, tipo, né? Com o tempo, foi caindo. Aí o Anso foi, tirou tudo e deixou tudo assim, ó. A gente nem sabe o que a gente vai fazer. Se a gente vai colocar, arrumar com isopor, arrumar, embolsar mesmo. Não sabe. Tá bom? Então, ficou assim, gente. Mas, pelo menos, não tem, corre o risco de cair, né? E é isso. Um quartinho das meninas. Aí, essa Maria Clara, que foi o meu tio que deu de presente pra Eloá. Agora, saindo do quarto das meninas. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, isso aqui é a Agatha que ganhava da minha tia, né? Que é essa daqui, ó. A Agatha pequenininha. Aí, os livros da Agatha. E é isso, meninas. Deixa eu vir pra cozinha. O vídeo já tava muito longo, gente. Meu Deus. Saindo do quarto da Agatha. Aí, tem a cozinha, gente. Olha. Aí, tem as minhas coisas, né? Minha refraia. Minha cafeteira muito antiga. Muito antiga mesmo. Mas, eu amo ela. Aí, tem um... Isso aqui é novo, né? Aí, tem um radinho da minha avó. Que era dela. Aí, eu fiquei pra mim, pra mim ficar ouvindo uma música aqui na cozinha. Aí, vindo pra cá, tem essa fruteira. Aí, eu botei... Comprei esse aqui há pouco tempo. Aí, botei a água aqui. Aí, tem o meu fogão que também é bem antigo. Ó. Ele não é novo, não, tá? Ele é bem antigo mesmo. Precisa andar na limpada. Aí, também, eu coloquei isso aqui, ó. Assim, essa prateleira. Com porta-temperos, né? Tem que lavar esses porta-temperos. Aí, aqui tem essa pia. Essa pia, acho que ela tem dois metros, tá? Ignora essa panela aqui, que não deu tempo de eu lavar. Eu já queria gravar o vídeo pra vocês logo, pra jogar no canal. Ah, isso aqui... Esses negocinhos rosas que eu comprei, né? Era o meu sonho ter essas coisas rosas aqui. Ó. Mas, e vai mudar, tá, gente? Não vai ter mais rosa, não. Tô querendo ver se eu boto pro preto ou pro cinza. Tô vendo. Aí, tem essa janela imensa. Acho que todas as janelas da casa tem dois metros, eu acho. Se eu não me engano. Dois, não. Um metro e meio, eu acho. Ó. Aí, tem essa cortina aqui que eu comprei ela, mas ela não... Ai, tá... Tá ficando escuro. Ela não vem até aqui embaixo, tá vendo? Porque ela tava na promoção. Eu queria que viesse até aqui, né? Só que a única que tinha, ela tava na promoção. Era essa daqui. Trinta reais. Eu falei, ah, tá ótimo. Foi, eu botei só pra disfarçar. Então, até hoje aí. Aí, isso aqui. Essas coisas que eu tenho que lavar. Esses legumes. Isso daqui eu gosto de lavar e cortar e congelar. É... Aí, tem os seus escorredor. Ai, essa é a louça que eu tenho que guardar. Aí, tem essa televisão aqui, ó. Que eu, quando eu morava na outra casa, ela era minha, né? Só que ficou parada há muito tempo. Aí, trouxemos pra cá. Por fim, como eu resolvi botar... Comprar o suporte. Porque o suporte é caro, né? Quando eu consegui comprar o suporte, quando eu fui instalar a televisão na cozinha, ela não tava pegando. É porque ela ficou muito tempo desligada, né? Mas agora já pega, graças a Deus. Ó, aí, aqui tem um negócio de detergente. Que eu achei bem vantajoso comprar, sim. Aí, embaixo da pia, tem uma espanela, né? Grande. Aí, tem esses tapetinhos aqui, ó. Que eu comprei com uma mulher. Nem lembro mais. Aí, tem esse armário também, que é bem antigo. Ó. A minha geladeira, gente. Que eu amo essa geladeira. Eu queria ter comprado branca, né? Mas, eu prefiro essa daqui, ó. Por fim, combinou, né? Ele comprou, acho que eu fiz junto. Geladeira, fogão, micro-ondas. Só que o micro-ondas foi... Foi... Morreu já o micro-ondas. Tá ruim. E é isso, gente. Aqui, a cozinha precisa dar uma reforma aqui, ó. Nesse teto feio, tá vendo? Tá muito feio o teto, essa cozinha. Mas tem que secar aos poucos, né, gente? A gente não pode também meter a mão onde a gente não alcança, não. Sei que... Pra algumas pessoas pode parecer... Ah, mas é um negócio tão simples que não sei o que. Mas a gente tem outras prioridades, né? Mas a gente vai arrumar, tá? Com o tempo, a gente vai arrumar. Minha cozinha é assim. Amo as coisas da minha cozinha e da minha casa, né? Ó, tá vendo? Sobressaigo pra caramba. Aquele rosinha ali, né? Mas vai mudar, como eu falei pra vocês. Tá mais pro cinza. Essas coisinhas aqui tá mais pro cinza do que pro preto, né? Porque o preto não vai sobressair nessa pia. E é isso, menina. Isso aqui é a cozinha aqui, ó. Dá pra ver o corredor, a sala. Tá bom? E saindo da cozinha... A gente tem esse portãozinho aqui, né? Tá. Da cozinha a gente vai sair. A gente sai na lavanderia, que eu falei, né? Aí tem esse tanque aqui que o Anso colocou pra mim, que não tinha. Aí aqui é a janela do quarto da Ágata. Que é a ração dos cachorros, ó. E aqui é mega bagunça, gente. Vocês não reparem. Mas, ó, tem o sapato dela lá da escola. Aqui em cima tem negócio de pregador. Tem óleo de coco. Tem sabão em pó. Tem sapato da minha avó. Aqui tem a minha máquina, né? Tá até batendo roupa. Deixa eu desligar aqui. E tem esse tanquinho. Que eu comprei pouco tempo também. Deve ter o quê? Deve ter uns três ou quatro meses. E aqui em cima é tipo que eu fiz uma... Uma prateleira pra colocar os produtos de limpeza. Mas nunca coloca aqui. Sempre fica aqui em cima. Aí o anso aqui vem catando tudo daqui pra colocar aqui, ó. Mas é isso, ó. Mas tá até... Quando chove, às vezes pinga, né? Aqui da telha. Aqui essa telha que eu colocou improvisado. Mas aí começou a pingar aqui. Tá até abrindo, tá vendo? Ó. Deixa eu gravar aqui assim pra vocês. Tem essas duas cadeiras que eu comprei no moço do prestação. Aí tem aquele negocinho de roupa suja ali. Madruguinha. Tem o madruguinho. Aí tem esse armarizinho que eu fiz pra colocar a ferramenta dele, né? E é isso, meninas. Olha. Aqui, no caso, é os fundos da casa, tá? Ó. Aí tem essa grade aqui. Tem esse balde. Tem esse varalzinho de chão. Que às vezes me ajuda muito quando eu tô com bastante roupa pra lavar. E fora que tem umas cordas aqui, ali. Aqui também tem. Tá vendo? E aqui é a casinha do bujão. Aqui é do lado de fora da casa, claro. E é isso aqui, meninas. Ó. Como que eu falo que tem que... Que tem que... Como é que se diz? Murar. Ó. Tem que murar isso aqui tudo. Nossa casa é até... Mas pra lá pra trás um pouco. Ó. Aí tem a cerola, que já... Era pra tá dando fruto mó tempão, mas... Tá demorando pra crescer. Aí tem a ágata e a Eloá. Aí tem essa cadeira. Esse jogo de mesa que eu comprei. Nome de prestação. Elas tão se acabando aqui no pavio que eu acabei de comprar com as meninas. Aí tem a... Qual é o nome daquilo ali, ágata? A babosa. A babosa e o capto. E a piscina, gente. Que eu mostrei pra vocês já no início do canal. Do vídeo, quer dizer. Tem aqui esse tapetinho ali, né? Bela Vaga. Eu já falei. E é isso. A única... O único que sobe aqui na laje é o Anderson, né? Porque... E a ágata também, ó. Eu não consigo subir nessa escada, tá vendo? Aí lá em cima eu tenho duas caixas d'água. Uma que abastece o banheiro. E a outra abastece a cozinha. E a lavanderia. Tá vendo? Aqui é a cozinha. Ó, minhas plantinhas. E é isso, meninas. Aqui é a janela do banheiro, né? Que eu mostrei pra vocês. Ó. E essa é a minha casa. Tá vendo? Vou mostrar pra vocês aqui embaixo. Aí isso tudo tem que morar. Como eu mostrei pra vocês, né? Olha. Aí quando a gente vai descer pra comprar pão, pra comprar alguma coisa, eu tenho que descer isso tudo e ir lá pra pista, tá vendo? Lá embaixo que é a pista. Eu moro na penúltima rua. Porque logo aqui atrás dessa casa aqui, assim, tem uma outra rua. É a última rua. Mas eu gosto de morar aqui. Só que isso aí é muito parado. Muito parado mesmo. Ó. Tá o outro lá dormindo. E é isso, meninas. Meninas, o vídeo foi esse, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like, tá? Compartilha o meu canal pra poder tá me ajudando aí. E espere os próximos vídeos. Que eu vou tá trazendo mais vídeos pra vocês, né? Óbvio. Esse foi o primeiro de muitos, tá bom? Eu quero... Vou fazer de tudo pra tá crescendo aqui na plataforma. E é isso, meninas. Até o próximo vídeo.